Roberto Claudio, como é que você avalia essa questão, então, dessa espionagem aqui na política do Ceará? Troca de meios, acusações? Infelizmente, alguns homens públicos não são dignos do cargo que exercem. E esse parece ser o caso de um deputado federal que apresenta uma prova baseada em arapongagem, irresponsavelmente, para denunciar a gente de bem. Espero eu que a justiça possa, tenho certeza disso, exercer seu papel para que possa cobrar do parlamentar as suas provas e como e aonde ele buscou esse meio, que, na verdade, acaba sendo uma prova baseada em arapongagem, para poder apresentar essa denúncia irresponsável. Infelizmente, comportamentos como esse devem ser refutados da vida pública, porque, enfim, quem está nisso tem que estar com vocação, tem que estar com que gofo de servir as pessoas e tem que ser digno. E o ato do parlamentar, do deputado federal, enfim, não foi digno do mandato que ele exerce de representante dos interesses do povo cearense. O senhor já foi ganho criado também nessa história, prefeito? Não, não tenho conhecimento, não tenho conhecimento. Espero que não.